O senhor assumiu, o senhor mesmo falou que ficou pensando em assumir por conta do tamanho do problema, e saiu, mas o senhor está resolvido. Quando é que o senhor acha que pagou tudo, quais são as dívidas que ficaram, quanto é um percentual o senhor liquidou essas dívidas? Olha, eu digo o seguinte, eu não posso precisar um percentual porque nós estamos contestando algumas dívidas, como justamente essa que eu acabei de falar, do pré-abendimento social e do imposto de renda. Mas o que o clube aplicou para a amortização do seu passivo neste período foi R$ 33.787.000. Isso aí com a parte vencida e vincendo, tá certo? Então, importou nesse valor. Somando a parte pessoal, somando o Banco Central, chamando Tim Mania, resultando tudo, tá? Isso são os números contados, tá certo? Isso aqui é fato, tá? Na contabilidade do clube e na prestação de contas que, inclusive, nós faremos terça-feira no conselho. Muito bom, não tenha dúvida, que é o carro-chefe, né? Eu acho que tudo isso que nós fizemos, eu estou fazendo aqui um resumo para você, que houve uma grande valorização da marca do esporte, né? Inclusive, até naquelas ações sociais que nós fizemos também, daquela reformada casa, daquela minha casa que foi feita, né? O futebol, em 2011, é como eu lhe disse, a gente não tinha muita coisa para fazer, porque nós tínhamos um time e não tínhamos dinheiro para poder chegar e mexer no time. Porque se você fosse fazer, você tem que gastar dinheiro para tirar os jogadores e trazer novos jogadores. Nós iniciamos aí o ano tomando dinheiro emprestado, para poder fazer alguma coisa que era um ano importante do campeonato. Mesmo assim, fomos para a final, né? E a gente só... a história, depois que fica o resultado. Mas nós fomos prejudicados na final pela arbitragem. E aí, conseguimos ainda melhorar no segundo semestre e conseguimos o acesso em 2011. Então, em 2012, o objetivo era... Nós conseguimos o campeonato pernambucano, Que, infelizmente, nós, mais uma vez, fomos para a final com vantagem e perdemos o jogo. E a de que, nessas duas finais também, nós fomos prejudicados pela arbitragem. E no campeonato brasileiro, que aí, como eu disse a você, foi quando eu estava começando a respirar financeiramente mais. Tá certo? E já com perspectiva, já renovando. Eu, quando eu estive na Globo, e conversando lá com o diretor, o campeonato sendo iniciado, E todo mundo querendo jogadores. E você só faz as coisas com dinheiro, na verdade. Então, já foi quando eu estive lá, com o Marcelo Campos Pinta, Eu digo, olha, você tem que me ajudar, senão as pontas vão ser rebaixados. Porque, como o plantel que nós temos, nós não vamos conseguir. Foi aí que nós conseguimos essa pós-terregação do contrato, de um bônus. Mas, sendo que aí... E quanto foi esse bônus, para a gente fazer? Hein? E quanto foi o bônus? O bônus foi líquido de 18 milhões. E, parte disso aí, nós deixamos, pagamos o salto que nós tínhamos no Clube dos 13. Investimos no CT e fizemos alguns investimentos no futebol. E vai ser, justamente, o valor que vai ficar aí, o restante vai ficar no caixa do clube, para o clube estar... Mas esse bônus vai ser descontado futuramente? Não, não. Isso não tem desconto nenhum. E o esporte tem uma conta... Porque a parte que eles deram em 2011, eles dividiram, ou seja, o que você tinha em 12, 13, 14, que recebeu em ano, eles fizeram uma conta aritmética para todos os clubes, tá certo? Que assinaram os 4 anos. Mas, alguns clubes que conseguiram fazer isso, não tem nenhum valor descontado. Isso aí, realmente, foi um bônus. E a cota terá uma crescima de 60% a partir de 2017... Que é 13, 12, 13, 14, 15. Quem definiu muito isso foi... Luciano Bivaldi foi muito feliz, eu acho que foi até no programa de vocês, né? Que esse projeto do candidato da oposição é feito de fumaça, né? Então, eu quero dizer que isso não existe. Isso aí é utópico. Até porque o candidato da oposição, ele é contra a arena, né? Então, ele, por ser um bom orador, ele vai fazer na sua oratória de acordo com o que o público quer ouvir. Então, nós tivemos a reunião do conselho que era radicalmente contra. Inclusive, isso está gravado. Ele e o grupo dele dizendo que ali na ilha do retiro está impregnado de casar-casar. Então, não deveria ter a demolição da ilha do retiro. Isso é patente, tanto na reunião do conselho como na reunião da Assembleia dos Sócios. Aí, depois, viu que o rubro negro queria a arena. Aí, mudou o discurso que tinha que ter a arena com uma vila olímpica. O que isso você vai fazer no CT? Vila olímpica você vai fazer. O esporte depois tem que comprar mais área lá junto para poder aumentar o CT, para poder fazer toda a vila olímpica lá, sem prejuízo dos esportes amadores, que o meu projeto contempla. Porque você, para poder contemplar todos esses investimentos, além da arena, que é a manutenção... Para saber se é rápido, né? O seu sentimento após dois anos de gestão e uma nota para a sua administração, em geral? Qual é a leção, Leandro? O seu sentimento e sua nota? Olha, eu vou dizer a vocês que eu não vou me dar nota, porque isso não me cabe, está certo? Mas eu posso dizer que eu estou com o meu dever cumprido. É evidente que, no futebol, eu não alcancei, dentro de campo, os meus objetivos. Então, fora quem do que queria, porque a gente gosta que o nosso time seja vencedor, está certo? E ganhe títulos. Mas eu já ganhei títulos, já ganhei títulos com o Luciano Bivaco, em 2006, já era o vice-presidente do futebol, está certo? Foi que conseguimos um título tão difícil e tivemos aquele acesso em 2006. Agora, nos outros aspectos, eu diria que eu não imaginava que tivesse a sorte de conseguir. Aí foi, extrapolou o que eu imaginava. Eu não esperava fazer em dois anos o que nós fizemos, em termos de patrimônio, em termos de saneamento, e deixar o clube, dessa forma, sadio, com dinheiro em caixa e com a receita definida até 2017. Então, com todos esses avanços e com o principal que eu acho, é trazer pessoas jovens, pessoas novas para dentro do clube, que isso aí vai oxigenar e vão ser futuros candidatos a presidente, serão futuras lideranças, está certo?